DJ 7W O brabo, o brabo da putaria Ela vem pro baile funk Querendo nos provocar Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede Vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede Vira seu bumbum pra cá Vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede Vira seu bumbum pra cá Vira seu pulo pra cá Vira a cara da parede Vira seu pulo pra cá DJ7W O brabo da putaria Ela vem pro baile funk Querendo nos provocar Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede Vira seu pulo pra cá Vira a cara pra parede Vira seu pulo pra cá Vira a cara pra parede Vira seu pulo pra cá Vira seu pulo pra cá Vira a cara pra parede Vira seu pulo pra cá Vira seu pulo pra cá Vira a cara pra parede Vira seu pulo pra cá